Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Evangelho. Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Nossas pílulas do nosso amado Evangelho. Mais um final de semana chegou, não é? Hoje é sábado. Mas, gente, hoje, na realidade, eu queria exatamente, inclusive, falar sobre um assunto que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo. É o último capítulo do Evangelho, só que está presente na tua vida, está presente na minha. A prece. O valor da prece. A importância da prece. A importância da oração. Como é que você ora? Gente, a palavra oração vem do latim oris, abrir a boca. Em tese, quem ora deveria abrir a boca para conversar com Deus. Deveria se conectar com o Senhor da vida. A oração é uma simbologia profunda da conexão de Deus conosco, uma ligação verdadeira de alma para a alma, da alma perfeita divina. A gente só metáfora, pelo amor de Deus, juntamente ao nosso coração, para que nós possamos compreender melhor essa presença do Pai Celeste e, assim, tenhamos forças para passar pelas dificuldades, consciência e gratidão para agradecermos pelos momentos bons e mesmo pelos difíceis. Enfim, a gente tem as condições de seguir, né? Feliz da vida com tantas possibilidades que a existência nos traz. A oração é o recurso que todos nós temos para passar por qualquer desafio. Só que, quão poucos sabem orar? É o que nos falam os amigos espirituais. Quantos de nós oram em desespero, gritando, oram para chamar a atenção dos outros? Ou então, quantos de nós só fazem oração na hora que estão precisando de alguma coisa? Não é? No dia a dia que deveria viver em oração, não vive. Muita gente, até agora, acha que oração é fazer o Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor. Não, gente, isso é uma prece pronta que, se não for falada do fundo do coração, vai adiantar muito pouco, né? A verdadeira oração é a nossa vida dedicada a Deus. A verdadeira oração é o poema que todo trabalhador do Evangelho dedica ao seu Senhor através da sua existência. Então, quando você se esforça para ter uma vida reta, você ajuda as pessoas, você respeita os animais, a natureza, você auxilia aqueles que são mais desvalidos, evita o julgamento, auxilia aquele que realmente precisa de auxílio. Todas as vezes que nós estamos sendo instrumentos de Deus para tornar o nosso planeta um planeta melhor, nós estamos em oração. Entende? A oração não é um ato de parar, fechar o olho e produzir algumas palavras, enfim, para poder ter a consciência tranquila de dizer, rezei, agora eu posso dormir. Não, tem nada disso. E o mundo espiritual sabe disso. As orações sinceras são aquelas que vêm da alma. Tem pessoas, gente, que não sabem falar frases prontas, bonitas, não decoram essas orações prontas, mas falam de maneira tão verdadeira, tão sincera, tão honesta, que o Evangelho pode ser sentido nas suas almas. Então, essa é a grande oração que nos liberta da dor, da agonia. Essa é a oração que nos conecta ao nosso anjo protetor. Essa é a oração que nos traz a força para a gente passar pelos instantes de transição aqui na matéria. Essa é a oração que atrai a presença dos espíritos nobres para nos proteger. Essa é a oração verdadeira que deveria ser a única na nossa alma, ou seja, a vida reta. Então, meus amigos, a nossa pílula inspiradora do bem desse sábado lhe convida a orar, mas a orar da alma, a transformar a sua forma de viver numa maneira de viver equilibrada, serena e tranquila. É, nosso amado Evangelho hoje nos convida a olhar a vida sobre o novo prisma. Um prisma de generosidade, de bondade, de perdão. De perdão ao nosso passado, a outras pessoas, a nós mesmos. Vamos lembrar, meus amigos, que nós não somos praticamente nada perante o universo, quando estamos desconectados do todo. Nós mantemos a nossa individualidade e a nossa vida. O universo nos ama, mas a gente se sente um nada. Olha o galho de uma árvore. Se você pega um galho de uma árvore seco, porque ele cai no chão, longe da árvore, ele perde a vida. Ele não tem seiva, ele não tem vida. Agora, o galho, quando ele está conectado na árvore, você concorda? Ele é vivo, tanto que outros galhos menores nascem de um galho que está conectado ao seu tronco principal. Somos nós e Deus. Se você se conecta com Deus diuturnamente, a fé divina e a tua fé em Deus te traz vida. E aí você também vai levar a vida para outros que estão conectados a ti. Então, que Deus te abençoe para que realmente a sua vida seja uma oração. Que a gente não olhe só por interesse, que a gente aprenda a agradecer mais e pedir menos. Que aprendamos a olhar o lado bom das coisas, que eu sei que é difícil. A gente tem que treinar, educar o nosso sentimento para isso, a fim de que a gente mereça a atenção do mundo maior. Porque o mundo maior presta atenção em nós. Mas uma coisa é a gente fazer por merecer, outra coisa é eles fazerem só pela misericórdia. Está na hora de a gente dar uma ajudinha também. Você não acha, não? Já passou da hora, né, gente? Já passou da hora. Então, um beijo enorme no seu coração. Luz e paz. Até breve. Até muito, gente. Muito breve. Música Legenda por Sônia Ruberti